e galera como denunciar uma conta hackeada no Facebook você for hackear trocar seu e-mail senha número de telefone trocaram tudo você tem a opção de tentar recuperar que não é impossível né mas você pode denunciar a conta para né para você para a pessoa também não ficar com a sua conta né que fica lá no link aqui ó vou mostrar para vocês ó aqui ó no link do perfil no link do perfil fica o seu nome você que nunca é trocado então como você denuncia uma conta você vai vir aqui vai pesquisar a conta tá para pesquisar a conta aqui ó essa conta aqui você vai vir aqui aqui vai ficar nos três pontinhos denunciar perfil fingindo ser outra pessoa aqui você vai clicar aqui vai clicar aqui e aqui você vai vai e mandar para equipe do Facebook analisar esse perfil e ele vai estar removendo essa conta olha só você vai ficar aqui e vai avançar né pronto agora é só você clicar clicar aqui ó clicar aqui ajuda e suporte caixa de entrada estará aqui a denúncia que você fez ó ó tá aqui ó aí aqui ó a equipe vai analisar e vai te mandar um parecer do que isso aí nesse caso galera essa conta vai ser removida né essa conta vai ser removida se você quiser recuperar não faça isso tá a gente tem outros métodos no canal né caso você queira colocar abaixo que eu vou estar enviando para vocês vocês também entra lá no nosso canal no telegram vou botar abaixo o link para vocês também para vocês também tá então fica a dica se inscreva no canal